Amanhã, hoje, está chegando que o Bud e o futuro é certo. Amanhã, hoje... Vovô, a gente devia cantar as músicas irritantes no carro, não você! Eu não aguento. Eu quero visitar o bangalô do Bud desde que era criança. E finalmente... Chegamos! Está sentindo, Bud? Sua casa. O bangalô do Bud. A casa do futuro. O futuro. Onde jardineiros e cortadores de grama deixam de existir. Mundo do mato. Crescendo em breve em uma calçada perto de você. Bud Budansky era um gênio. Um futurista. Quando projetou o bangalô nos anos 30, foi uma maravilha. Trouxe esperança para milhões. Ajudou a imaginar um futuro melhor. Quando o Bud se foi, a casa foi fechada e as invenções desativadas. Mas talvez estejam fazendo passeios. Vamos fazer uma coisa mais segura, tipo nadar com tubarões. Que tal o vovô? É assim que ficamos quando arrastamos ele para o parque de diversões? Melhor não fazer perguntas que não queremos saber a resposta. Deixa ele se divertir. Vovô? Olha só isso. O Bud trazia políticos, artistas e cientistas aqui para apresentar as visões do amanhã. Era muito à frente do seu tempo. O amanhã hoje. Todo mundo! Amanhã hoje está chegando. Com o Bud, o futuro é certo. Amanhã hoje. Ativação musical acionada. Iniciando a apresentação. Bem-vindos ao meu sonho para vocês, amigos. O amanhã começa hoje. Caramba, caramba! O Bud bugre! Vamos! Como esse troço funciona? Imaginação e talvez carval. Eram os anos 30. Ah! Ei, me espera! Qual é? Ah, já entendi. Deve ter alguém consertando essa casa. E foi na hora certa. Olá, galera técnica. A casa roubou a minha família. Foi até grosseria, né? Senhor vapor. É claro, tudo é velho e tosco. Você adora ser torto. Tudo bem. Você acha que vai roubar o vira-jogo antes de mim? Não sei do que você está falando, mas como você é um cara do mal, eu vou te pedir mesmo assim. Bem, senhor vapor. Acompanhe o ritmo. O quê? Lembre-se de comer verduras. As histórias são verdadeiras. Ele construiu, sim. Adeus, garoto. Eu vou pegar a arma suprema do Bud Vandansky para mim. Arma suprema? Isso não parece bom. Isso não parece bom.